LC Divulga Music Vou te amar Vou te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim E Deus por nós, simples assim Amor olha pro céu, diz o que tu vê O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei A estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar Te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Vou te amar Vou te amar Te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim E Deus por nós, até o fim Oh 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 Indo aqui pra jogo E fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança E vai ser love sério, só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Em nome de jogo da sorte, Fultonete Olha que eu tô aqui Se pra jogo E fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser love sério, só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Uou É us nybo So, os meninos de varão A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai fraísca Se não acende o nosso fogo nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Essas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito Eu que deixo de ser perfeito E quando a luz do quarto apaga já não sai fraísca Se não acende o nosso fogo nada mais combina Não vai que numa hora dessas E eu te perco e não me arrependa Essas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Não vai que numa hora dessas E eu te perco e não me arrependa Não vai que numa hora dessas Essas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade Minha saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Não vai que numa hora dessas E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar dentro das suas novas publicações Ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar dentro das suas novas publicações Ainda não te superei, e virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Me olha, morde a boca e disfarça E some no meio da fumaça Sessualiza beijando a taça Aponta, mira e leva pra casa Lá o golpe me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade O que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Dá perdido, vê-me se perde comigo Dá um golpe, me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Dá perdido, vê-me se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Dá perdido, vê-me se perde comigo É os meninos de varão É os meninos de varão Foi tudo bem, eu sei não tenho razões pra te ligar Mas espera aí, deixa eu me explicar Eu errei, vacilei, assumo o meu erro Eu sei que não quer falar Espera um pouco, eu vou te contar Desculpa, bebê, não faz isso comigo Desculpa, bebê, não faz isso comigo Oi, tudo bem, eu sei não tenho razões pra te ligar Mas espera aí, deixa eu me explicar Desculpa, bebê, não faz isso comigo Eu errei, vacilei, assumo o meu erro Eu sei que não quer falar Espera um pouco, eu vou te contar Fiz essa loucura de si Eu saí pra longe de ti Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo Não fiz essa loucura de si Eu saí pra longe de ti Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo Não fiz essa loucura de si Eu saí pra longe de ti Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo Não Desculpa, bebê, não faz isso comigo Não É os meninos de varão Não há disfarce nesse seu olhar Que semeia no meu coração Esse desejo de revelar Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício Maria Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício Maria Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que semeia no meu coração Que semeia no meu coração Que semeia no meu coração Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício Maria Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício Maria Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Eu lhe desvendei os mistérios do seu coração Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar um pão E não tem custão Pena que eu não posso mudar O ano é o brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou o pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente me vê Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Em nome de vã, veículos, água branca, piauí Seus vindos de varão Pena que eu não posso mudar O ano é o brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou o pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente me vê Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração O meu coração Olha só o que aconteceu comigo Tô apaixonado louco por você A distância se tornou o meu cassino Mas ela nunca me impede de te ver Amor, olha pro céu Diz o que tu vê O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar Olha o que te dei A estrela mais bonita A estrela mais bonita entregui A você Vou te amar, te abraçar Vou te amar, te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Eu por você Você por mim E Deus por nós Simples assim Simples assim A você Vou te amar, te abraçar 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 Você por mim E Deus por nós Até o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu tô aqui pra jogo E fala a verdade, a sinceridade Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança E vai ser nome sério, só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Em nome de jogo da sorte, portulente Olha que eu tô aqui Se pra jogo E fala a verdade, a sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser nome sério, só uma transa Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser esquema E tu quer ser amor, tu quer ser ashore eee E tu quer ser amor, tu quer ser amigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.